A L220, duplicação da Avenida José Alexandre. Desde que foi construída com a infraestrutura precária, a gente percebe falta de passarela para pedestres, sinalização também de condições ruins, falta de iluminação pública e entre outras coisas. E a população vem reclamando ao longo desses 4 ou 5 anos. E agora é isso aqui, olha. Essa grande quantidade de buracos, num trecho que compreende o 3º Batalhão de Polícia até a Avenida Sessicunha. E a dificuldade, principalmente para quem é de outras regiões, são visíveis a cada instante um susto. Uma pessoa cai em um desses buracos e na tentativa de sair da situação, o risco de um acidente é constante. E você vai conferir agora com exclusividade com imagens da TV Ops do que está acontecendo neste trecho da duplicação. Repare o carro branco e outro carro. Em seguida, um caminhão carregado. O motorista tem dificuldades de controlar o caminhão. A manobra para driblar os buracos fica cada vez mais difícil para quem não conhece a rodovia. Os motoristas até se arriscam para desviar dos buracos invadindo a pista lateral. E aí o risco de acidentes é cada vez mais provável. E aí você reparou no balé que os carros têm que fazer para desviar desses buracos? Imagine, senhoras e senhores, essa situação à noite em um trecho de rodovia que não tem o mínimo de iluminação potencializado por esses buracos. O risco de quem passa por aqui é muito grande. E é preciso que os condutores venham com o mínimo de velocidade para tentar desviar dos buracos e não acontecer uma colisão lateral. Porque é muito fácil de perceber que quando o motorista se aproxima do buraco na tentativa de se livrar joga o carro para a pista lateral para a direita ou para a esquerda. E isso à noite com certeza fica muito mais perigoso. E cabe aos jogos competentes ao DR tomar as providências para que esses buracos sejam reparados o quanto antes e que mais acidentes possam ser evitados aqui no trecho duplicado da AL-220 na cidade de Arapiraca. Com imagens de José da Silva aqui da duplicação da AL-220 na Avenida José Alexandre reportagem Walter Gomes.